E o prato de hoje é um delicioso espaguete com frutos do mar, uma boa opção para almoço ou jantar e ainda combinar com vinho branco. Vamos acompanhar então esse prato divino aqui na tela do Jornal do Meio Dia. Mais um JMD na cozinha e hoje a receita é um espaguete com frutos do mar, viu? Quem vai ensinar para a gente é o Tiago Suíço, chefe de cozinha. Tiago, explica para a gente aqui e também os ingredientes e a quantidade de cada um que a gente vai usar para essa receita. Ó, aqui a gente vai usar o que? Espaguete, aí é da escolha de cada um, a marca que gosta. E aqui o frutos do mar que a gente está usando? Peixe, peixe branco, né? Peixe de mar, marisco, lula, polvo e camarão. Aí a gente vai usar uma lata de tomate pelate, um pouquinho de caldo de camarão, já pronto para a gente poder realçar o sabor de tudo. Cebola, alho e só. Tem o vinho ali também. Ah, isso é. No frutos do mar, geralmente a gente utiliza vinho branco. Por que do vinho branco e não vinho vermelho, né? O vinho tinto. Porque senão a gente vai manchar a cor dos frutos do mar. Na hora que você jogar vinho tinto, como a maioria dos frutos do mar são brancos, vai ficar tudo roxo. Então a gente vai sempre no vinho branco. Coloquei a água aqui na panela e vou acender o fogo. Vamos deixar ferver. Geralmente no macarrão a gente faz o que? Coloca um pouquinho de sal. Nesse caso a gente vai cozinhar o macarrão no caldo de camarão. Que é já para dar o sabor na massa. O macarrão a gente sempre coloca quando a água estiver fervendo. Que é porque as próprias bolhas, né? Quando estiver borbulhando a água, ela vai fazer com que o macarrão não grude. Não precisa colocar azeite, óleo, manteiga. Não precisa colocar nada. Só deixar. O macarrão a gente não quebra. Primeiro que é um sacrilégio para os italianos. Segundo, se a gente quebra o macarrão, principalmente o espaguete, o que acontece? Na hora que você vai girar ele com o garfo, ele vai ficar muito curto. Então você não vai conseguir enrolar. Então ele já tem o tamanho certinho para você conseguir enrolar ele com o garfo. O macarrão a gente faz o que? Pega ele aqui, ó. Põe aqui no meio, só soltar. Aí a gente vai esperando ele amolecer embaixo e vai empurrando ele. Ó, tá vendo? Ele já tá entrando aqui, ó. E eu não precisei quebrar. Enquanto o nosso macarrão tá aqui, quase no ponto, né? A gente vai começar agora o frutos do mar. O azeite a gente não precisa economizar. Eu vou jogar a cebola. A cebola a gente vai refogar ela até ela começar a querer ficar transparente. Que quer dizer que ela já tá cozida, né? Ela já vai perder a acidez dela. O alho, geralmente a gente coloca quando a cebola já tá praticamente pronta. Porque o alho ele queima mais rápido. Mas a gente vai colocar ele em pedaços grandes. Então a gente já pode jogar aqui. Que ele não vai queimar. Do jeito que tá aqui, ó. Já começou a ficar transparente a cebola. Eu já vou entrar com o frutos do mar. Aqui, colocar os mariscos. Polvo, peixe. Eu não preciso fritar o fruto do mar. Eu preciso só que ele não fique cru. Então eu vou colocar o vinho branco pra ele cozinhar no vinho. Aqui a gente vai usar uma medida aí de um copinho americano. Vai dar aí 220, 230 ml. E vou colocar mais um pouquinho daquele caldo de peixe. Em vez de colocar sal. Vou tirar agora o macarrão. Que ele ainda tá, vai tá al dente, né? Que ele ainda tá meio durinho. Vamos colocar ele pra terminar dentro do molho. O macarrão até pegou uma corzinha, né? Por conta do caldo. Sim, por causa do caldo. O macarrão fica mais amarelinho, mais laranjado. Eu não tirei toda a água. Eu vou deixar um pouquinho dessa água. Por quê? O macarrão, quando a gente cozinha, ele solta o amido. O amido dentro da água. Então essa aguinha que fica aqui no fundo. Além de ter um pouquinho de sal. Ela vai dar uma ajudada a deixar o macarrão um pouquinho mais cremoso. Por causa do amido que tem na própria massa. Eu vou deixar aqui do lado. Aqui, ó. Tá vendo? Já tá sentindo o vinho. O cheiro do vinho. O cheiro do vinho. Quer dizer que o álcool já tá saindo. Saiu. Eu vou jogar o molho de tomate agora. Aqui, eu tô usando uma lata de tomate pelate. Que já é o tomate descascado, né? Então a gente só vira ele aqui dentro e vou deixar engrossar. Quando a gente trabalha com frutos do mar, a gente não pode ficar toda hora mexendo. Porque senão, por exemplo, aqui tem peixe. Peixe, se a gente ficar mexendo toda hora, ele vai despedaçar. Aí a gente não vai ter aqueles pedaços de peixe grande. Empurro e puxo. Escuta o cheiro aí. E bem rapidinho, como você falou, né, Tiago? Ele é muito rápido. Tanto que já tá ok. O molho já deu uma engrossadinha. Eu vou pegar o macarrão e já vou jogar aqui dentro. O macarrão não grudou, né? Como você falou. Não grudou. Ele tá todo soltinho. E sem colocar óleo, sem colocar nada. A gente vai colocar aqui. A gente deixa ele dois minutinhos só. Só o tempo dele terminar de cozinhar. E aí é só servir. Jogar um fio de azeite em cima. Toque final, cheiro verde. É. O cheiro verde, na realidade, não é pra sabor. É pra ter aquele contraste de cor. Pra ficar mais bonito o prato. Não ficar só aquele... Tudo meio vermelho, meio amarelo, meio laranjado. Então a gente joga só pra dar o contraste de cor mesmo. O que você indica de acompanhamento? Pra quem talvez queira harmonizar alguma bebida nessa receita, Tiago? Por exemplo, o vinho. A gente geralmente compra um vinho mais barato pra poder fazer a comida. A gente pode, como usa pouco, a gente pode pegar aquele vinho que a gente vai comprar pra beber e usar ele. Que aí é o mesmo vinho, é tudo o mesmo sabor, o mesmo paladar. Que aí você não tem essa diferença. Ah, eu comi a comida, senti o gosto do vinho. Você não vai sentir o álcool, porque o álcool evaporou. Mas vai ter o gosto, né, do vinho que você tá tomando. Então fica aquela coisa mais homogênea, mais harmonizada. E aí, pessoal, gostaram da dica? Vamos fazer aí em casa? Água não.